A gente está vendo um momento que eu acho fantástico do samba em Divinópolis, da música de qualidade realmente, que está recuperando o espaço, está recuperando a condição. E nós temos aqui o Elso, o Aleixo, está na percussão, Silvin, ficou devendo a visita com o Sérgio e o Aguinaldo Bené, aqui no Cavaquim, que estão aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Pirono Breck, como é que... Pirono Breck é um termo já bem conhecido no samba. Em 2005, nós nos reunimos e resolvemos fazer alguma coisa diferente. E não era a nossa praia samba, a não ser o Bené, que já mexe com o samba há muito tempo, tem o tripulante do samba. Tem história, né? Bené tem história aí no Cavaquim. Então, o Elso, nós entrando em um acordo, falamos, vamos fazer alguma coisa diferente? Falei, vamos fazer um sambinha raiz. E começamos a fazer um sambinha raiz. E só que a gente não fica só no samba raiz, porque começamos a tocar muito barzinho também, além das festas, e o pessoal vai pedindo. Então, assim, relativa à experiência que eu tenho, assim, da noite, de bares e bailes, e seresta, o Elso também, o Aleixo. Então, a gente acaba sempre atendendo alguns pedidos. E nós fomos abrindo um leque do repertório. A gente foi abrindo um leque do repertório e acaba que a gente faz samba raiz, a gente faz um pop em samba, faz um Beatles em samba. E, né, Elso, e assim ficou, ficou, pirou no breque, porque, de vez em quando, dá um breque no meio da música, faz uns arranjos diferenciados. Ô, Aleixo, como é que é a possibilidade de estar tocando essas músicas, acompanhando essa turma aí conhecida? Isso é muito bom, porque, pessoal, todo mundo já está há muitos anos na música, todo mundo bem experiente, a gente não tem dificuldade nenhuma, inclusive a gente quase nem ensaia, não. A gente só encontra para tocar. Então, junto e vamos. É, a gente encontra para tocar. Porque qualquer coisa que julgar na roda, sai beleza. Imagina, cada um tem a sua atividade aí, já o Silvinho, o Elso, a gente acompanha, mesmo os tripulantes, né? Todo mundo com a agenda, deve ser até difícil sobrar uma dada. Isso é mesmo, isso é mesmo. A gente tem dificuldade para fazer, e, geralmente, em fim de semana, é difícil a gente marcar alguma coisa. Sempre é de sexta-feira para trás, que a gente tem algum espaço para fazer. Porque sempre, cada um tem o seu projeto já definido, e que, às vezes, não tem como você deixar de fazer aquilo. Projeto que você já tem, já está embalado mesmo, né? Nós estamos aqui para ouvir música, né, gente? Vamos, vamos ouvir então. Vamos começar com o Pupurri? Vamos fazer um pouquinho. Vamos, vamos fazer um pouquinho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre gostei Mas comecei a tocar mais Com mais Frequência e levando mais a sério Então eu toco Eu toco bateria Em outros projetos Eu sou baterista Então eu toco em dois projetos De música orquestrada Que é uma banda de música E também o cesteto De sax que nós temos E eu toco com ele E sofri lância E com os pessoal aqui Em música popular brasileira Internacional Nos barzinhos Ou em qualquer lugar que tiver Então eu to sempre Aí E o que eu no samba Que a gente não deixa nunca né Aqui que é o prazer Toca as outras Toca de tudo Mas aqui é que Faz por prazer né Muito prazer Os outros também Mas aqui a gente Essa turma aqui A gente chegou A um ponto De estar bem entrosado Bem familiarizado Uma amizade muito grande Então a gente Faz por onde Está sempre junto Sempre que possível É Agora Elves Você está estreando Uma nova Comprei o Quem me falou Foi o Rogério Aquino Fosse olha Estive com o Rogério Hoje Fosse olha O Elves comprou inclusive Uma nova tintura de cabelo Está pintando cabelo Preto a nu Preto a nu Então O Elves também é um dos mais conhecidos Da noite É Muita estrada já É o que o senhor está falando É muito difícil né Eu estou com os quatro projetos O Evandro A gente tem o Perono Breck Né Passa o esquema que se chama Trio Atenas Que é anos 60, 70, 80 Inclusive você divulgou pra mim que agia né É E tem o esquema que estou montando agora Tocando sanfona Com o Nelson É raiz sertanejo Aí ligou Encaixa alguma coisa Sabe E aproveitar o espaço Dia 16 ou 17 Confundi a data agora É o terceiro sábado de novembro Do ano 70, 80 Lá no Tchaelza Então o pessoal gosta de De novembro De novembro Quando que é? É No sábado É o terceiro sábado Não sei se é 16 ou 17 Aí Vai no dia A pessoa vai no dia 16 É o terceiro sábado Eu não tenho ela Vai no dia 17 É o terceiro sábado Evandro É o terceiro sábado É 16 mesmo É 16 É doido hein E o Elson Está aí É Tive o prazer de acompanhar Até Barraquinhas Isso Lá em frente em casa Eu conheço essa voz Deixa eu ir lá ver se é ele Vou dar um abraço para a Gabriela Que me ajudou né Que é a cantora Faz parte do Trio Atenas A Gabriela Que me ajudou aqui hoje Eu fui criado no Teador né Evandro É Padre Carlos sempre me chama Para dar uma palinha lá Vamos ouvir mais um Vamos pro Zé Límpia né Vamos 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 Se inscreva no canal 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 Não vamos falar do carro de som Que passa, que batidão no fogo Mas quem está estudando música, quem está querendo violão Esse pessoal tem a cabeça aberta Para essa possibilidade enorme Que a música oferece? Olha, assim, é difícil de dizer, porque a mídia roda, massifica um estilo musical Um ou dois estilos musicais Então, a gente vê a MPB muito deixada de lado Porque você não vê um Milton Nascimento na televisão, você não vê um Flavio Anturini, você não vê um Ivan Lins, você não vê um Djavan, um Chico Buarque Não quer dizer que eles estão fazendo shows, estão ganhando seu dinheiro, mas eles não têm espaço na mídia A mídia massifica um estilo, então o Brasil, eu acho que o Brasil tem esse defeito Quando começa um tipo de música, vai aquilo até enjoar E precisava de mesclar os estilos, mesclar espaço para todo mundo apresentar e mostrar seu trabalho Então, eu acho que a turma que começa hoje Eu tenho duas meninas pequenininhas Elas escutam o que? Elas escutam o sertanejo universitário É o que roda nas rádios, o que roda na televisão Então, às vezes, por me ouvir ensaiar ou cantar lá um Djavan, um Milton Nascimento, um MPB4, um Flavio Anturini Então, elas gostam, curtem lá uma música ou outra Mas, o que massifica mesmo, no MP3, lá que elas ficam ouvindo, no celular, é universitário Eu se ouvi, mas também é o meu gol Eu penso, vamos matar, não dá o vídeo, não gostar Para mim, já acabou muito tempo O sertanejo, acabou O pagode, a setual que toca aqui, lê, 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 para mim Rock já não existe mais De 90 para baixo Para mim, terminou em Jota Quest e Skank Que acabou o rock brasileiro Depois, eu quero os melhores, depois acabou O que é que tem mais? Eu falo a verdade, eu não gosto O sertanejo, eu não gosto do sertanejo universitário A gente toca, sabe Pega quatro acordezinhos ali, até acabar a música, a mesma coisa Toda música é igual, até o El Ness, eu vi Então, está bravo Então, eu tenho um escolinho também, o Evandro Eu chego lá, eu quero aprender Lê, 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 faço de contar Eu vou mostrar alguma coisa para mim Lê, 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 lê Aí eu vou mostrando, é difícil, né, Evandro? É a mídia que fica, né A gente que toca barzinho, você recebe muito pedido Você está tocando um MPB, você está tocando uma música especial Uma música que não toca na mídia, né E chega papelzinho lá pedindo Luan Santana, Michel Teló Então, eu acho o seguinte Eu não atento porque eu nem tiro esse tipo de música para tocar E eu acho que ali, você está fazendo um barzinho, um restaurante Você tem que fazer um estilo que não está massificado Você está fazendo uma música ambiente Uma música diferente, bem diferenciada Então, eu nem atento Sei o El, principalmente, que tem essa questão do barzinho Tem aquela música, eu não toco o Raul Do Pedra Letícia É mais ou menos aquilo mesmo que passa na cabeça do músico Mas o Raul, o Raul Não sei porquê, mas o Raul O Raul Seixas é um ícone, né, da música Porque quem não conhece, inclusive, pode digitar Eu não toco o Raul De uma banda que se chama Pedra Letícia E a música é muito divertida Que conta históricamente disso O cara estava cantando e chega com bilhetinho toda hora O Zé Cabaleta nem fez um músico, você precisa ver É, exatamente Vamos ouvir mais uma música Vamos de Beatles, então Antes da gente fazer, inclusive Vou mostrar aqui Nós temos aqui uma camisa da Eletro Musical Rogério mandou para a gente sortear, né Muito bem Primeira mensagem para 9-1-21-0408 9-1-21-0408 A primeira mensagem, então A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A vontade A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical A pessoa que mandar vai faturar essa camisa da Eletro Musical Se inscreva no canal 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 Então de quem ganhou Essa camisa da Eletro Musical Presente do Rogério, do Petronio Mandaram pra gente aqui Toda terça-feira nós vamos ter então Aqui uma camisa da Eletro Musical Que patrocina essa terça-feira musical Que a gente tem no programa Justamente pra valorizar Esses grandes músicos que a gente tem em Divinópolis Essa turma que está aí batalhando E que merece o reconhecimento de toda a cidade E o maior incentivador do grupo é o Rogério, né? O Rogério, eu queria saber se ele toca alguma coisa Acho que toca um instrumento de corda e ele chega lá, ele chega lá e conversa, vende e tal, mas eu nunca vi ele Um dia eu vou chegar e falo assim Toca um instrumento pra eu vencer Pra me convencer Quero agradecer aqui O telefone 9197 Final 41 9197 Final 41 A gente manda uma mensagem daqui a pouco Informando então Como faz pra retirar Essa blusa da Eletro Musical Presente do Rogério, do Petronio pra gente Da toda a equipe, né? A gente fala do Rogério, do Petronio Mas é todo mundo lá que trabalha lá Extremamente atencioso João também é gerente João, aquela figura que é a prova Vamos com mais uma música então, gente Vamos fazer retalho de setinha Fazer um sucesso Benito de Paula Ah, Benito de Paula é Um dos grandes nomes da música brasileira Ah, Benito de Paula é Gra他說 Amém Pat鍍 Ah, Benito de Paula é Mua Sao Ela ajudou, quis virar pra mim Chegou, tá no avião E ela não, disse que não Eu chorei, a vida eu chorei Eu pensando em um dia A calocha que eu tô me deixando Chegou, tá no avião E ela não, disse que não Eu chorei, a vida eu chorei Eu pensando em um dia A calocha que eu tô me deixando Eu pensei que nem dia A calocha que eu tô me deixando Eu pensei que nem dia A calocha que eu tô me deixando Muito bem, estamos caminhando pro final do programa Telefone de contato Nós falamos, falamos que é pra levar, pra contratar Mas não falamos como, né? Pra mim, 99656575 Vamos colocar na tela, Lucas? Vamos repetir o número? 99656575 Telefone, fala, marca, agenda, fim de ano Contrato não é contrato É, é, é Esse alça é muito metido Eu vou te falar Você tá competindo Vamos repetir, o pessoal tá pedindo pra gente repetir É 99656575 Muito bem Você tá competindo como empresário Com, outro dia eu trouxe aqui Você manda pra nós três Que é o Sisoca, Luiz, a turma Você tá competindo com o empresário deles Que é o Maurício Cabeça Maurício Cabeça Eu falo, estou a pé de empresário O único coisa que você sabe fazer é puxar palma Você tá acabando Quero agradecer a todos vocês Deixar aqui o espaço aberto Pra cada um de vocês possa aí fazer as suas considerações Eu queria conhecer de novo o Rogério, né? Da Eleta Musical Rogério, parceira sempre com a gente E deixar um beijinho pra minha família que tá assistindo A Jéssica, o Gabriel, a minha esposa Elisa E meus pais que estão assistindo também Ah, muito bem Família, turma, Evandro Tem que dar moral, né? Um abração aí a todo mundo que tá assistindo Família, todo mundo Meus amigos Já devo ter mandado muita mensagem aqui E agradecer essa oportunidade do Evandro Que a gente tá mostrando aqui o nosso trabalho E estamos aí Quem precisar, quem quiser que a gente toque É só ligar no telefone de contato aí Que estamos aí Nas olhos Um abraço a todos E eu queria aproveitar e já fazer um comercial aqui Sábado agora vou fazer uma música no Tavarana Vou convidar todo mundo Não vai ser o Pirono Breck Mas o Pirono Breck tá à disposição 9965-6575 Telefone do Elson Um abração a todos E aí, Bené Agradecer todo o pessoal de casa E você pela oportunidade Agradecer o pessoal lá da técnica O retorno Mandar um abraço pra tia Elza Domingo que a gente tá lá E pra minha mãe também Lá no bairro Niterói Um abraço pra minha mãezinha lá Que Niterói Pessoal do bairro Cidade Jardim Que assiste lá direto Seu programa lá Espaço Aberto também Demais os amigos Todos Os tripulantes do samba E é um prazer estar com esses camaradas aqui Porque é tudo É igual o programa da doutora Doutora Teresa Lá Colocou uma mensagem Do Chico Xavier Quem assistiu o programa dela Vai ver Que não é por acaso que a gente tá aqui Que a gente se conheceu Tem liga, né? Tem que ter uma liga Tem que A coisa funcionar Com essa emoção Que a gente vê O jeito que vocês cantam A alegria Isso não acontece por acaso Não tem Tem uma química aí Tem uma química É E Podem terminar com a música A gente gosta de terminar sempre Com certeza Da mãezinha, né? Isso Gente, eu quero Agradecer do fundo do coração A presença de vocês aqui E dizer que A gente não faz mais Que a obrigação nossa Como TV de Divinópolis De estar abrindo espaço Para mostrar Principalmente para valorizar Essa turma Que é uma turma Negada A gente sabe A dedicação que vocês têm O amor que vocês têm Para a música E É só mesmo com amor Para romper Na questão Se a pessoa entrar na música Achando que vai só ganhar dinheiro Vai seguir aí O caminho mais fácil Da música E E não vai poder proporcionar Que vocês proporcionam Para todo mundo Que gosta de música de qualidade Então No nome aí dos Dos fãs Muito obrigado Pelo show Que vocês estão sempre dando Para a gente Deixa Essa música Esse solo Que a gente vai fazer É de um amigo Que esteve internado Do hospital É o O Chicão Aquele da Casa da Batata Sim Gente fina Você vai para ele Entendeu Porque Chicão carregava Isso É esse mesmo Toda a família Porque ele gosta Do Indo da Ave Maria Então Vamos lá gente 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 Tchau.